E aí pessoal, beleza? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo aqui como fazer o compartilhamento de dados do notebook ou computador para sua televisão LG, tá bom? Você também pode fazer o screen share do notebook para a televisão, porém o notebook ou computador tem que ter a compatibilidade, tá bom? E a televisão também e os dois precisam estar na mesma rede, tá? Wi-Fi, não adianta o seu celular ou computador estar no 3G e a televisão estar no Wi-Fi que não vai funcionar. Vamos lá, nesse caso aqui esse notebook não tem a compatibilidade com recurso, então não dá certo, mas eu vou mostrar o procedimento aqui para vocês, tá? Para poder funcionar você vai vir aqui, tá? Aqui nesse ícone aqui e você vai vir na opção projetar, isso aqui no Windows 10, tá bom? Você vai vir aqui em conectar um vídeo sem fio e você vai clicar na televisão, tá bom? Ela tem que estar aqui, tá? Aí vai conectar, deixa eu mostrar para vocês aqui na televisão, ó, ó, ó o nome do meu computador aqui tentando conectar, tá? Mas não vai dar certo porque o meu notebook é um pouco antigo, ele não tem essa funcionalidade, tá? Ó, não deu certo. Agora eu vou mostrar outra coisa legal para vocês que é o compartilhamento, tá? De arquivos, eu vou mostrar aqui para vocês, lembrando, tá? Que essa função aqui, ó, streaming, deixa eu ver se é isso Streaming, aqui ó, opções de streaming medium Não sei falar essa palavra aqui direito, mas deu para entender, né? Você vai clicar nela Ela vai abrir aqui embaixo, ó Lembrando que tem que estar ativado isso aqui, tá? Você tem que dar permissão Senão essas opções de screen share, compartilhamento, não vai funcionar Você tem que dar permissão E nas opções de compartilhamento aqui também, ó Deixa eu entrar aqui para vocês verem Tá? Tem que estar ativo também, tá? Ó, central de compartilhamento Alterar configurações de compartilhamento avançado Você tem que dar as permissões aqui, tá bom? Para poder funcionar, tá? Se não, não funciona Você vem aqui em todas as redes e habilita aqui Habilita, ó Desativar compartilhamento por senha Ativar compartilhamento, tá? Habilita isso aqui Agora vamos lá, a parte importante, tá? Você habilitou isso aqui, tudo Seu computador está na mesma rede A televisão também está na mesma rede Então você vai fazer o seguinte, tá? Você vai sair dessa tela aqui do screen share E você vai vir aqui, tá? Você vai vir com a seta aqui para cima Tá? Me achei aqui, pessoal Estava meio perdido aqui Você vai vir aqui com a seta para cima Tá? E você vai vir aqui nesse ícone aqui Entradas Dá um ok Aí vai aparecer todas as entradas Pen drive, tá? Que o pen drive está conectado aqui Aí você vai conectar nesse, tá? Que é o nome do computador Clica e dá um ok Aí ele vai perguntar aqui Se você quer ver fotos ou vídeos Vou colocar aqui fotos e vídeos Tá? Aí ele vai mostrar isso aqui Tá? Eu vou colocar aqui na opção vídeo Vou colocar na opção todos os vídeos Vai aparecer todos os vídeos que estão naquele computador Vou colocar esse aqui para vocês verem Ó, esse vídeo aqui Tá lá no meu computador E ele tá rodando aqui Olha que interessante, né? Então isso aqui Para que que serve isso? Às vezes você tem alguma foto No teu computador Tem pasta de foto Você quer mostrar na tua televisão Ou tem uma pasta de série Você não quer passar para o pen drive Você faz esse processo E você vai ver na sua televisão Você vai fazer do seu notebook Um servidor, né? Um servidor de mídia E para quem tem um equipamento mais novo Tem um notebook mais novo Um desktop mais novo Vai poder fazer o screen share também Com essa funcionalidade que eu mostrei Tá bom? Lembrando que para esse recurso funcionar Aqui que eu mostrei para vocês O compartilhamento tem que estar habilitado no notebook Tem que estar na mesma rede Tá? E a função de streaming lá tem que estar habilitada Tá bom? Não adianta você tentar fazer esse recurso E não habilitar essas coisas Tá? É um pouquinho trabalhoso da primeira vez É Né? Mas depois que você habilitou Você só vai vir aqui Os dois equipamentos estando ligados Vai funcionar tudo certinho Você vê Eu estou com a televisão aqui E um notebook aqui Que está como desktop Nesse outro quarto Ele está funcionando tudo normal Tá? Mas ambos estão conectados na mesma rede Tá? Então pessoal Fica aí essa informação Tá bom? Espero ter passado uma dica útil Um abraço a todos Fica todo mundo com Deus Música Música